Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos presentes nesta casa e todos que nos assistem, através da nossa rede social, Câmara Itabi, Facebook e TV Matias, invocando a proteção de Deus e declaro aberta a presente sessão. Passa a secretária para que possa ler a ata da última sessão, da qual a própria foi interditada por problemas técnicos, então ela vai ler a ata até o momento de que a sessão foi presidida. A ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Itabi, Sergipe, a realizar-se aos 24 dias do mês de fevereiro do ano 2022, nesta cidade de Itabi, situada à Praça Francisco Vieira Menezes, número 1, centro, onde funcionam os trabalhos da mesma. Às 16 horas, na sala de sessões, compareceram os seguidos vereadores, conforme o registro de presença. Atenção, Foi lido o ofício do IBGE, número 17, barra 2022. A reunião de planejamento e acompanhamento do censo 2022 acontecerá no dia 16 de 3 de 2022, às 10 horas, nessa casa. A sessão ordinária foi encerrada por problemas técnicos. Sem mais para o presente, o presidente declara encerrada a sessão. Então, há a discussão. Então, agradecendo a compreensão de todos os vereadores, também de todos os que nos assistem. Deu para ver que a nossa sessão é bastante acompanhada, muita gente no nosso WhatsApp perguntando o que aconteceu também no Instagram. Então, foi um problema da nossa mesa. Hoje, contamos com a importante ação da TV Matias, que está aqui prestando serviço a esta casa, que nos colaborou emprestando a sua mesa até que na próxima semana já chegue a nossa. e peço ao secretário que possa continuar a nossa sessão, peço ao secretário que possa fazer a leitura dos presentes para ver se há cura para continuar a sessão. Adelvan Aragão dos Santos, presente. Cristiano da Cruz Santos, presente. Jerivaldo Ordo de Resende Júnior, presente. Joseane Brito Santos, presente. Julice Lima da Silva, presente. Magna Josefa Santos Couto, presente. Marcelo Silva Melo, presente. Murilo Rezende Santana, presente. Rosielmo Souza Rezende, presente. Havendo número legal de vereadores, damos continuidade à presente sessão. Seu secretário, não havendo expediente em ações, vamos aos vereadores que irão usar a tribuna. Tem algum vereador escrito? Sim. Vereador Adelvan. Então, passo a palavra ao vereador Adelvan por dez minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Quero desejar uma ótima tarde a todos que estão nos assistindo, a todos os meus colegas vereadores. e eu quero fazer um pedido que a gestão, junto com o secretário, possa, já que está previsto para ter uma reforma no mercado, mas que assim, antes da reforma, sei que pode demorar um pouquinho, porque nada é como nós queremos, tem que saber esperar, mas que possa pintar o mercado municipal, até eu tenho uma indicação de reforma ao mercado municipal da cidade, mas, antes dessa reforma, pode ser um gasto, pode vir rápido e não pode vir. Já está chegando o período do inverno. Nesse período do inverno, fica mais nublada a cidade e fica mais tingido a cor do mercado municipal de Itabê. Se destaca mais que tem uma pintura e até mesmo o nome de Itabê no mercado já está quase apagado. Então, peço também que alguém da Secretaria de Educação possa vir até aqui ou possa fazer em breve um panfleto e ir dizendo quais os colégios vão funcionar, porque as mães do interior têm dificuldade de saber ou se sabe, continua assim, tipo, com a dúvida. Quais colégios vão receber seus filhos? Quais os horários do ônibus? E as aulas do município estão previstas para iniciar dia 14, de março, agora, e está uma incerteza, então, que alguém possa vir explicar o que faça, ter uma forma de comunicar a todas as mães do município de Itabê. Nada mais, agradeço a todos e uma ótima tarde. Obrigado, vereador. Senhor secretário, mais algum vereador escrito? Tem, vereadora Julice. Então, passo a palavra à vereadora Julice. Eu já errei nenhuma, né, agora? Boa tarde a todos, mais uma vez. A minha fala hoje é sobre as pessoas que estão passando um momento difícil. é o meus pêssemos, né? A cantora Paulinha Abelha, por ser uma cantora boa, né, de sucesso, uma banda muito conhecida, que já veio para a nossa cidade e para outras cidades, que eu deixo um conforto para essas pessoas, para essa família. E também a família do jovem, né, que foi estar embora hoje, para a casa do pai, Caio, com 29 anos, que teve um acidente agora esses dias, e o enterro saiu agora tarde, umas 5 horas, para a nossa cidade de Lourdes, que deu descanso a toda a família, e que os jovens usem mais capacete, né, porque ele não estava com capacete. Então, se ele tivesse um capacete, poderia até poupar a vida desse jovem, com todo o futuro pela frente, né, a mãe está sofrendo muito, a família deixou uma filha. Então, esse recado eu deixo para todos os jovens, que eu sei o que é passar por isso, né, que eu já perdi um irmão com 21 anos, já tem uns 24 anos já, que já se foi, e não é fácil, a gente sabe sentar a dor cada vez que alguém passa por isso, a gente sente como se estivesse recordando o passado, né. E também gostaria de parabenizar aos aniversariantes, né, dessa Câmara, né, a vereadora Josiane, e eu, vereador José Elmo, né, por mais um ano de vida, que Deus dê muitos anos de vida, paz, saúde, e que a gente continue fazendo nosso trabalho aqui na Câmara, pensando no bem da população. E nada mais, uma boa tarde, um bom final de semana para todos. Obrigado, vereadora. Mais alguém inscrito, senhor secretário? Vereador Marcelo. Então, passa a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores presentes nesta casa, quero dizer de antemão, senhor presidente, a equipe docente aqui de servidores, a TV Matia, que está dando suporte aqui, a escada. Como eu falei na sessão de abertura aqui dos trabalhos deste ano, eu vou fazer aqui uma retrospectiva do que foi feito aqui no ano 2017. A indicação número um, que foi com referência ao povoado de pedras, de autoria do senhor vereador Cristiano, pedindo que, pelo menos, no mínimo, quinze dias para passar, para pegar o lixo. A segunda indicação foi do nobre colega vereador José Elmo, pedindo que a administração do município chegasse a comprar o fardamento para os servidores públicos municipais no dia 25 de de fevereiro de 2021. Terceiro pedido foi do então senhor presidente e vereador Murilo, um quebra-mola na rua Providência, lá em frente à casa de pistola. Eu sei se está lembrado o senhor que houve esse pedido aqui nesta casa aos dezessete do três de março de vinte e um. A quarta indicação, limpeza da rua da pia, facilitando o tráfico das pessoas, autor Jerevaldo Alves Júnior, dia dezessete do três também de março. Pedido de placas do povoado para indicação de localização dos mesmo povoado. Autoria, o senhor, meu colega, vereador, Adelvan Aragão. Sexta indicação, pedido de limpeza de toda a área da vaca morta, inclusive uma carcaça de veículo do local. Autora, Julice Lima, a colega Julice. A sétima indicação, pedido de reforma da escola municipal Arnaldo Gacês, boa hora, pedido a vereadora Joséane Brito, vinte e cinco do três de vinte e vinte e vinte e um. A a oitava, determinação de um único local para recolhimento de lixo do povoado, boa hora, autora, Joséane Brito, a vereadora. O nono, indicação, podagem das árvores do povoado, boa hora, autora, Joséane Brito, vinte e cinco do três também de vinte e vinte e um. A décima indicação, contratação de um médico ginecologista para ser atendido na área da UBS do município, da unidade básica de saúde, autora, Magna Josefa, dia vinte e dois de abril de vinte e vinte e vinte e um. A décima primeira, décimo primeiro pedido, pedido de reforma do antigo matadouro, incluindo os currais, para que volte à feira do gado. Autor, o senhor presidente, Murilo Rezende, dia seis de maio de vinte e vinte e um. Décimo segundo, pedido através de uma emenda parlamentar para construção de uma praça na localidade Pia, autor, Murilo Rezende, dia seis também dos cinco. Nós não. A décima terceira, pedido de licença maternidade de cento e oitenta dias e licença paternidade de vinte dias para todos os servidores públicos municipais, autor, Cristiano Cruz, o novo colega vereador Cristiano. dia vinte do cinco de vinte e um. A décima quarta indicação, pedido para que seja feita a plotagem dos carros, né, que prestam serviço à população do município. Autor, Adelvan Aragão, vereador Adelvan Aragão, dia vinte de maio vinte e um. Décima quinta, décimo quinto, pedido. O pedido de infraestrutura para a área do loteamento do proprietário Aldon Constituto, na qual está ao lado a empresa de telefonia do município Itabiá e Itanete, autor, Adelvan, Adelvan Aragão. Décimo sexto, pedido para que seja feita uma ampliação em toda a área do cemitério da Mata. O autor foi Murilo Rezende, presidente desta casa, dia vinte e sete do cinco. Décimo sétimo, pedido de inclusão das mulheres lactantes para a vacinação da covid-dezenove. Autor, Rosielmo Souza Rezende, dia vinte e sete do cinco de vinte e vinte e vinte e um. Décimo oitavo, pedido para a restauração da estrada da entrada em frente à casa de Peduro, Faca Cega, Povoado, Lagoa Redonda. Autora, Joséane Brito, teve também o Rosielmo, que também entrou nesse jogo também de pedidos, né? Mas como o documento foi entrado com o Joséane, eu tenho que citar o que está, né? Décimo nono, pedido de manutenção das lâmpadas. Também a troca de lâmpadas na proximidade da igreja do Povoado Pedra Branca. Pedido à autora, Joséane Brito, dia vinte e sete de maio. Pedido de implantação de uma patrulha Maria da Penha para auxiliar as vítimas de violência a refazer a vida. Autora, Joséane Brito, vigésimo primeiro. Pedido à equipe de saúde da Secretaria do Estado para que se faça a testagem da Covid tanto na sede quanto no povoado. Autor, Adelvan, Aldevã, Aragão, dia vinte e sete do cinco, Aldevã. Está lembrado? Muito bem. Muito bem. Pedido para que seja feita uma lambada entre o posto de combustível e a oficina de JR Motos. Autora, Joséane Brito, dia dez de junho. vigésimo terceiro pedido de conservação, conservação do calçamento do cabeçalho próximo à caixa d'água. Autor, vereador José Elmo Souza, que fez esse pedido, que disse que estava danificado o calçamento. Vigésimo quarto, pedido do convênio da administração pública municipal de Itabir com o IPSE. Servidores possam desfrutar de um plano de saúde de maior qualidade. No caso, foi o vereador Cristiano Cruz que fez esse pedido aqui para ser feita a inclusão do programa. Vigésimo quinto, limpeza da pedra da pia, na qual a mesma tem uma grande referência para a população do município de 17 de 6 e 20 de 1, autor Gerivaldo Alves. Vigésimo sexto, pedido qual a administração pública municipal se empenho na recuperação das estradas Boa Hora à Grota das Queimadas. Autor Gerivaldo Alves, 17 de 6, distrito Gerivaldo. 20 e 21, pedido vigésimo sétimo, para que seja feita um levantamento na pasta, na parte financeira, para que seja implantada Câmara de Monitoramento em pontos estratégicos do nosso município. Autor 12 de agosto de 21. Já está perto de você. Vai dar tempo. Eu vou pensar que não dá não. O vigésimo nono, pedido, para que a Secretaria Municipal de Assistência Social, Juntamente com a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, disponibilize atendimento psicológico através de telefone e avançamento, atender por telefone. Vou pedir a Josiane Brito, autora, desse pedido. Está vendo, Josiane? Vereador, rapidinho, se eu posso me dar a parte, falando sobre telefonia, que aconteceu no Senar, que a gente finalizou agora o curso do Sertão Empreendedor, existe um sistema de telefonia para produtores rurais por telefone. Tipo, está com dor de cabeça para não ir ao médico, tem o pessoal que atende, a gente que tem acompanhado pelo técnico do Senar nas propriedades, existe um sistema de que só é ligar e ele auxilia o exame médico por telefone, assim, até que seja um caso mais grave. É interessante isso aí. Não estava nem lembrado, dessa indicação. É importante quem fez a indicação e que não foi obtido, que traga novamente, que eu lembro que o Manoel do Povo dizia, o que vale é documento. Então, vamos documentar e botar para lá e pedir. Obrigado, vereador. Senhor presidente, novos colegas vereadores, a trigésima, trigésimo pedido, para que seja feita uma praça na localidade do Açudo Municipal, de fronte, a praça São João, com preservação do mesmo para criação de peixe, que a virtude é que se aproximasse a Irmã Santa e ter peixe para toda a comunidade. Que foi Jerivaldo Alves, dia 19 de agosto, 31º, pedido à Secretaria de Obra um estudo para a implantação de uma lambada de fronte à Casa de Silas, na Rua da Floresta, em Bairro Matias, autora, Julice Lima, de 19 de agosto de 21. 32º, pedido para que seja feita a contratação de um pessoal formado em tecnologia de laticínios para ajudar no desenvolvimento das fábricas de queijo no nosso município. Autor, Jerivaldo Alves, 33º, limpeza da quadra do povoado Lagoa Redonda, Autor, Adelvan, Aragão, dia 9 de setembro, vai anotando aí para ver. 34º, pedido para que seja feita o fordamento uniforme da banda, Autor, Adelvan, 35º, pedido, redução da carga horária para servidores que têm filhos portadores de necessidades especiais. Autora, Julice Silva, parabéns, Julice, dia 30 de setembro de 21, 36º e último, pedido, criação de um projeto de lei para jovens do primeiro emprego para os jovens que facilitar com que os jovens se profissionalizem diante do primeiro emprego dele para dar um incentivo na vida trabalhista também. Então, foi a Autor, Adelvan, Adelvan, Aragão. Então, o que eu tenho a dizer a falar isso aqui, por sinal, eu estou fazendo até a parte de todos os vereadores. O nome que não está citado aqui é o meu porque não dei entrada com indicação, tem que ser realista, né? Apenas fiz dar meu apoio, votando favorável nos projetos. Mas, a gente tem que expor o que está em documento. É o que está aqui nessa casa. Muitas vezes, a gente cala, e está consentindo as críticas de muitos que não sabem o que o vereador está fazendo aqui dentro. Por sinal, aqui ainda faltam os requerimentos, tem as moções, aqui só foram as indicações, os pedidos que vocês, vereadores, fizeram ao gestor para que, se, nas condições de administrador e que o município ofereça, suporte, que entre na prática de conclusão, de realização dos pedidos que vocês fizeram. então, é isso que eu tenho aqui a dizer a vocês, vereadores, foram todos, todos contemplados, assim, foram contemplados no voto, né? Agora, agora, na questão, na realização é que ainda falta algumas indicações serem concluídas, né? Mas a gente, pode dizer. quando eu entrei para vereador aqui, para essa casa, eu achava que quando a gente fizesse a indicação, o gestor ia lá e executava. Só que aí, isso não é a realidade, né? A gente tem muitas dessas indicações que não foi realizada, não foi feita, e é uma coisa que a gente vai se desmotivando. Você faz um ao outro e você não é atendido, talvez o vereador Marcelo, que acabou de falar aqui, que não fez nenhum esse ano, ele tem seis mandatos, cinco mandatos, talvez esse tempo ele já foi se desmotivando também por algumas que não foi realizada. A questão não é de obrigação do gestor realizar a obra, mas pelo menos é uma luz que o vereador está dando que está encontrando aquele Estado de melhorar a situação até da própria administração dele. O vereador é contemplado, pela população, porque está vendo que o vereador está cobrando e diz que quem cala se concentra. Se a gente se acomoda, a gente está concentrando com os erros que estão acontecendo no município. A gente não deve calar, a gente deve cobrar, não vai ferir. É porque eu já passei aqui, nobre colega momentos aqui, porque eu chegava aqui, eu fazia minha crítica, mas era construtiva. E teve pessoas que eram adversários meus que achavam que aquela crítica minha era crítica destrutiva. E, pelo quanto a gente, teve gestor que me deu o maior valor, enquanto o próprio aliado dele não achou que era o correto que eu estava fazendo. para ele, que era meu adversário como vereador, achava que eu devia calar, ficar impune. Eu vou ficar diante da impunidade, rapaz? A gente tem que ser realista, a gente tem que expor ao povo o que o município está necessitando, que está na cara de todo mundo, a necessidade do nosso município. Não é a gente se acomodar, não tem sigla partidária. Eu acabo com isso, eu não quero saber de partilho, eu não quero saber de quem está em cima, que está embaixo, quem vai subir. Eu quero manter o meu trabalho sério para a população, para o povo. E é isso, como vocês também fizeram o trabalho de vocês de 2017. Vamos agora 2021 e vamos agora em 2022 e pode chegar o que eu puder fazer, eu faço com a maior transparência. Não estou pensando em mim só, estou pensando em termos coletivos de todos os colegas, de toda a população. Então, isso era isso que eu tinha a dizer aqui nesta tarde, que eu prometi que ia fazer esse levantamento e enfim. Então, muito obrigado a todos os vereadores, a imprensa que tem falado do Matias, a secretária Joana, né Joana, muita paciência, mas isso mesmo, e uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador, foi uma grande retrospectiva, eu lembro que a gente conversando em outros tempos e o vereador Marcelo dizia, eu mesmo não faço mais indicação e assim, o que a gente viu nisso aí que algumas aconteceram e algumas eu tenho certeza que estão próximas a acontecer, a gente em conversa está sabendo alguma coisa por aí que está chegando, esse ano muitas emendas foram conquistadas, mas demora um pouquinho, tem a burocracia para chegar e a gente acredita. A gente tem cinco minutos ainda para debater. Tem mais alguém escrito? Então, Jair Waldo, tem essa questão que você, porque não é fácil, a gente tem a vontade de ver realizada a obra. O vereador Marcelo já está nos seus cinco minutos de explicação pessoal? Então, já está nos seus cinco minutos de explicação pessoal? Então, a gente tem... O vereador Marcelo tem seus cinco minutos de explicação pessoal sobre a sessão. A gente tem o prazer, tem a vontade. Quem é que não quer ver a sua cidade no melhor estado de condições para que alguém que chegue aqui diga Itabita? Foi como o meu nome colega Delvan ali se expressou. E com razão, o mercado é em pleno centro da cidade. Que imagem vai dar à cidade de um mercado crítico que não está recebendo os devidos cuidados. Então, a gente tem que ser... A gente tem que deixar essa política descer de palanque. A gente tem que ser realista. A gente tem que manter aquilo que o povo nos confiou, que colocou, expus para a gente a realidade. Eu sei que tem problemas de sociedade que a gente também não deve entrar na jogada, que não sou um fato verídico, que quer botar você para brigar com o prefeito, quer botar esse outro, quer me botar... Não. Eu vou fazer o trabalho consciente do que não estou causando prejuízo ao gestor, não estou causando a mim próprio e nem à população. Estou fazendo o que é correto. E desejo a todos os oradores implante essa forma de trabalho que vocês não vão sofrer nunca. Eu já estou praticamente em final de linha e pedi a Deus que me dê saúde para chegar até lá e pronto. E agradecer. Eu acho que eu já prestei um trabalho à sociedade, à população itabese de uma relevância. Tem muitos agora, vem jovens aí. Agora, eu só digo uma coisa, de coração exponho nas redes sociais. Que vem, mas que vem com um perfil de responsabilidade. Que a gente aqui não é um cidadão comum como qualquer outro. A gente é um homem público. A gente está à frente um pouquinho do cidadão comum, mas a gente tem que se colocar como um homem público. Pela cidade. Não, não, não visualize somente sua questão pessoal e familiar, não. Que você está esquecendo outras pessoas que lhe colocou aqui. Faça uma limpeza, uma reciclagem e busque de melhor para a população. então, só era isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado pela paciência, todos vocês, a TV, a secretária Joana, o menino, o gordinho ali. Então, uma boa tarde para todos. hoje estou já liberado. Obrigado, vereador Marcelo. O vereador Marcelo sempre dá uma aula a gente que está começando aí, aprendiz em relação ao vereador Marcelo que tem tanto mandato como o secretário Júnior falou, frisou, que já passou 17 anos nessa casa, Ney. 17 anos. 18 anos nessa casa, então, isso mostra o seu trabalho sério em prol do povo itabiense. O vereador Cristiano tem cinco minutos para explicação pessoal. Depois do nosso patriarca aí falar, né, mas foi interessante, agora saiu bem alto, foi interessante você trazer essa retrospectiva de várias indicações. Talvez algumas pessoas que estejam assistindo que, como a gente falou, a gente é bem criticado, ah, o vereador está fazendo o que, está fazendo o que, o vereador está fazendo o que, e às vezes a gente, nós mesmo, não divulgamos as nossas ações, então, para se ver que as pessoas que estão assistindo vêem que foram feitas várias indicações e todas, a gente nota que é em prol de melhoria da cidade, da população, né, e algumas minhas, vereador, foram atendidas, a gente reclamou logo no início, até eu fui um dos que falei, que você citou aí da gestão passada, de algum vereador, ah, não vou colocar indicação, e a gente também fala que a gente sabe que algumas vezes essas documentações são lá engavetadas, questões políticas, a gente sabe que existem, mas eu fui atendido em duas das três que coloquei aqui a respeito do lixo, da coleta do lixo no povoado perto de 15 dias, e a questão do convênio do IPS, a gente sabe que tem que haver um melhoramento, primeiramente, na gestão salarial dos servidores, teve esse primeiramente, agora vamos entrar em outra fase de discussão, mas está posto aí, não houve divulgação em relação a esse convênio, mas já está assinado, o servidor quiser fazer o plano de saúde com o IPS lá, está liberado, no site tem todas as informações, qualquer dúvida também pode procurar, a gente ou através da prefeitura, que vai ter alguém que seja responsável. Eu já aproveito, vereador Marcelo, com esse elenco aí de indicações, vou dar trabalho a alguém aí, pedir ao presidente, que durante as sessões as indicações foram colocadas no dia, na descrição lá do vídeo, alguma coisa, só pontuar, indicação tal, projeto de emenda, essas coisas, pelo menos, fica as informações no perfil lá do Instagram da Câmara, e quem entra nas redes sociais ali possa ver, porque algum vereador possa ter alguma dificuldade de divulgar as ações no perfil pessoal, a gente aproveita o perfil da Câmara. É uma fala do vereador Gerival também, quando entrou, pensou que as indicações seriam executadas pelo governo, mais uma, aí eu puxo esse adendo para a proposta de emenda que a gente colocou, que traz isso como uma emenda impositiva para o gestor municipal, que ele é obrigado a executar assim que você indica no orçamento do município. Claro que tem que, tem todo um trâmpito, tem que estar tudo legalizadozinho, e uma coisa que eu não falei, que vocês vão ver também a justificativa, que 50% desse projeto é obrigatoriamente destinado à Secretaria de Saúde. ela é rateada, a gente pode fazer até uma emenda coletiva ou individual, e como eu disse, vai estar posto, a gente vai estar, vai ter a nossa rubrica lá, ela é carimbada, então quando a gente destinar o recurso para tal serviço ou emenda, então há, como o próprio nome diz, a imposição do Executivo realizar. Obrigado, tenham todos uma boa tarde. Obrigado, vereador, obrigado, vereador, vereador Gerival, boa tarde, fazer uso aqui da palavra de novo, para falar que esse mês que passou agora, fevereiro, os servidores públicos que recebeu aquele aumento de 22%, 22, alguma coisa, já recebeu e que eu acho que já deve começar a lutar pelo novo aumento, esse ano a arrecadação subiu um pouco mais, a gente subiu por volta de 300 mil à vista no ano passado, então dá para que pelo menos que se utiliza 10%, que é 30 mil, correspondente ao que foi dado os 22 do ano passado, o impacto na folha foi de volta de 30 mil. Além disso, pedi para que faça uma aceleração aí, é que tem essa aceleração no processo da rua da pia, da rua da caixa d'água do campo novo com o calçamento, que hoje amanhã a gente está esperando, a gente já está chegando próximo do inverno, daqui a dois meses, começa o inverno e no inverno não tem condições, vai ter que esperar para lá para o final do inverno ou para o começo do próximo ano. Além disso, tem a extensão de rede de água lá da mata, que até para beneficiar até o nosso presidente, que passa pela casa do nosso presidente e a gente está aguardando também, são recursos de muitos anos que estão lá e a gente tem que se utilizar, tem que ser feita essa extensão. Eu tive reclamação também sobre as condições da escola da boa hora, que se encontra num péssimo estado com um telhado também semelhante a do Matias e possa ser que possa vir e ter algum problema. Venedor, eu quero até fazer uma olhada para você. Uma questão, eu acho que dali do calçamento, ali onde é do proprietário Aldon, ali é porque consta ainda como zona rural. eu acho que... Ali é o problema... O próximo seis... Não está nem no horário disso, mas ali esse censo agora é que vai colaborar com isso. Da quadra para lá é tudo zona rural. O nosso município, aqui Tio Dauri para construir essas casas, teve que conseguir, o Manuel deu uma avaliação como seria zona urbana, porque ali, até o Jóque, para cá é zona urbana. Do Jóque para lá é zona rural. Aquelas casas ali, a primeira, até de Junho Gordo, demorou muito para sair. E aí, presidente, aqui, o senhor Renato, aqui é zona rural. Eles pagam o INCRIB e pagam o IPTU. Que coisa errada, pagam dois impostos ao mesmo tempo com uma finalidade. Vereador Marcelo, a gente entrou com esse pedido na outra gestão, não sei se o senhor lembra, só que fomos até o IBGE para que acontecesse. Até a empresa, até indiquei que a empresa de gelinho, até fazia isso, era Rodrigo, na época trabalhava com isso, georreferenciamento, que hoje a tecnologia traz mais rápido. e o município fica apto a financiamento pela Caixa, fazendo assim, impulsionando o comércio de material de construção do nosso município. Porque você construir uma casa pela Caixa, você recebe o fundo para que possa investir dentro do nosso município, com mão de obra, com material de construção e tudo isso mais. Mas, na reunião do dia 16, é isso? 16. 16, a gente vai estar em prol disso para que aconteça o censo e a gente acompanhe em cima disso e poder crescer o município. A respeito de lá da Escola da Boa Hora, como o presidente já frisou aqui que está interditada, as mães estão reclamando. Como é que a gente vai deixar nossos filhos, as crianças para vir para a cidade? Porque eu acho que vai ser o único meio e vai ser esse. Mas aí vai ser meio imparcial, vai ter uma imparcialidade do morador com a... Não. Inclusive, a gente conseguiu uma ação até... uma ação com um colega meu que foi candidato a vice-prefeito em uma cidade aí, esqueci o nome agora. E teve uma ação lá que trouxe o pessoal. Aí na época que eu fui solicitar ao órgão competente e eles indicaram que estaria interditada. Mas como não precisaria de documento algum, a gente fez na sorte, mas ela encontra-se interditada por conta justamente do telhado. E um problema grande é a falta de documentação. Para você ter ideia, o único documento que tinha de escola Itabia é o da creche do Matias. E o deputado Gustinho Ribeiro enviou uma emenda para a reforma de escolas. Só pode ser... Só pode ser usada lá porque é a única escola que tem documento, que é a creche do Matias. Aqui no Mariana, que é o nosso... a nossa maior referência é a gente não consegue fazer a documentação da escola. Eu digo isso porque o prefeito Manuel tentou muito fazer a documentação dessa escola, conseguiu emendas e perdeu porque queria uma reforma nessa escola. O prefeito Junho na mesma coisa. E aí, para não perder esse dinheiro lá e descobriu-se agora nessa gestão que ali, vizinho ao correio, existe um chão ali que é da prefeitura. Então, esse dinheiro poderia ser usado lá em uma escola ali. Só que esse valor não daria para construir uma escola. Então, foi reformado a creche do Matias. Não, esse foi usado na creche do Matias. Mas se não for executado, não enviar o documento, o projeto com todas as rúbricas, o dinheiro volta para o governo federal. Era aquele caso daquele dinheiro da Leal de Blanc que foi distribuído um ano depois. Se não for usado, o dinheiro volta para o federal. E se for usado, consegue mais porque está mostrando que está tendo evolução. Entendeu? Tudo com documento. Tudo com documento. Por isso, a importância de um engenheiro dentro do município para buscar tudo isso. Alguém mais? Escuta isso. mais um minuto para explicar aqui. Em cima dessa escola lá da Bora, era bom que tem muito mato lá dentro, era bom que pelo menos tivesse um cuidado de limpar. E estão pegando o resto das folhas da podagem das aves e estão jogando do lado da escola. Fica aquele entulho lá para esperar. Eu acho que depois a máquina vem pegar. e outra coisa a gente sempre teve uma história dentro do esporte de Itabi com Barcelona, que vocês conhecem, depois, eu acho, cruzado, o Olímpico. E a gente fica buscando qual é a política da atual gestão no que diz respeito à prática esportiva dentro do nosso município, que está faltando. Era bom que se tentasse fazer alguma coisa. Então, só isso. Boa tarde a todos. Obrigado, vereador. Então, não havendo mais explicação pessoal durante a quinta sessão ordinária, declaro encerrada a presente sessão. Espera aí. Tchau. Tchau. Tchau.